Raça Brasil é uma frase muito emblemática para mim, não só porque é o grito de guerra dessa seleção antes de uma partida, no fim de cada treino, mas também porque foi a hashtag usada pelo esporte interativo ao longo do Mundial de Handball, então todo mundo, o Brasil inteiro que participou com a gente sempre mandava a sua mensagem com o jogo da velha Raça Brasil, foi algo que ficou muito marcado e não podia ser diferente, foi o nome que cabia melhor na história desse livro, Raça Brasil, os bastidores da conquista inédita do Mundial de Handball. O prefácio do livro eu dei para o André Hennin, não podia escolher outra pessoa, o nosso carecation, ele foi a marca registrada desse Mundial, deu voz a essa conquista, nos emocionou com as suas narrações, então ninguém melhor do que ele para escrever esse prefácio. E a apresentação do livro é feita pelo presidente do esporte interativo, Edgar Diniz, porque afinal de contas foi ele o primeiro a apostar no Handball e a nos dar o prazer e a honra de fazer essa cobertura, de sermos escolhidos para acompanhar o Handball e para contar essa história para o Brasil inteiro, ele despertou esse sonho na gente, essa vontade de sonhar, de levar paixão para o Brasil inteiro, então a apresentação é dele, é um livro muito bacana que eu tenho certeza que você vai se emocionar ao relembrar essa história.